Estamos aqui no Marretão, só que somos emoções, eu sou tristeza A Ana é a alegria ali, de Cherno O cabelo dela é azul, gente, mas tá tudo bem, tá? Ficou cinza Ana, vou ficar FK, não me mata, eu vou lá Nossa Ana, sua falsa Além disso, tristeza sobre polaridade também Que o Mauro tava chorando, agora já tô rindo Faz sua alegria, você tá me contagiando com essa sua alegria horrível Minha língua é igual um chicote, já Isso tudo vai fazer Sai! Sai! Rata, é você, sua ratazine Solta do meu cabelo, solta Solta, solta, solta Quero ver quem me pegar Eu quero ver quem vai me pegar Você não me segura Eu vou chorar na sua cara E ainda eu vou fazer xixi É claro Me solta, você não vai conseguir me capturar Você não sabe de onde que eu vim Tá aparecendo o rádio? Que isso? Gente A alegria tá muito esquisita, tá dando patada em todo mundo É, realmente Alegria Alegria, eu sinto te dizer Mas eu vou ter que te dar tchau Tchau, tchau Alegria Você vai ficar isolada agora Não acredito Alegria, você vai se dar mal Eu não acredito Mais uma partida disso Eu não aguento mais A gente não dá não Eu não consigo ser triste Eu sou muito legal Eu sou muito feliz Mentira Não Porque quem tem medo É essa fera Essa fera Elas tem muito medo Onde é que eu tô? Eu não tenho medo de quem é medroso Que? Falar, né? Mas o Samuel já sabe O Samuel sabe Corre Você não vai me pegar Você não me pegará Você não vai me pegar Vai sim Ele não viu Aí ele viu sim Não Agora tá lá no segundo andar Fala o mesmo Nossa, mas é briga todos os dias Ui 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 Timentaleta Não Não Medo Eu vou botar o bicho papum Pra te pegar Aham Sim O bicho papum vai te pegar Eu vou botar a Ana Pra te pegar Tô brincando Você tem medo Ana, eu acredito em você Eu sei que você pode ser um pouco noob Mas você é boa Eu acredito em você Ana Você errou Eu acredito em você Ana Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Você pegou a Ana? Tô de brincadeira Não Ana não morre Alegria Alegria Vem alegria Vem alegria Ela tá muito gravada Alegria Vai camperar mesmo Medo A Delight Vai camperar a Delight Ana Sai daí Ana Vem Ana Sai desse Vai camperar mesmo Medo Nesse nível Vai camperar mesmo Medo Nunca passei aqui Tô Nesse nível Vem Vai camperar mesmo Assim Ana vem não vem não vem não não vem não é focos Ana ela vem vem Ana vem precisa porque você morreu naquela outra partida foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado que isso foi esse vídeo para que vocês tenham gostado se vocês quiserem as emoções parte 2 com a gente faz a ansiedade a inveja e as outras lá que tem da L6 você já vai deixar o seu like se inscrever no canal gente